Albeneir Marques Pereira, mais conhecido como Albeneir, nasceu em 9 de setembro de 1957 em Baldin, Minas Gerais. Albeneir começou no futebol nas categorias de base do Cruzeiro. Após o início no Clube Mineiro, Albeneir jogou também no Nacional do Amazonas, Brasília, onde foi campeão estadual em 1978 e 1980, operário do Mato Grosso do Sul, Matsubara e Atlético Paranaense. Em 1982, o centroavante foi jogar no Figueirense. Albeneir jogou sete temporadas no Clube Catarinense, sendo o terceiro maior artilheiro da história do clube, com 93 gols marcados. Albeneir também atuou no Grêmio, onde foi bicampeão gaúcho em 1985 e 1986, Joinville, Internacional de Limeira, Goiás, Novo Horizontino, Aimoré, Grêmio Maringá e Marcílio Dias. Albeneir encerrou a carreira no Havaí em 1993, e após pendurar as chuteiras, o centroavante se dedicou às causas sociais de prevenção e combate ao uso de drogas. Albeneir nos deixou no último dia 15 de junho, aos 65 anos, quando se recuperava de um AVC. Albeneir é o craque para sempre. Albeneir, que já estava marcado, volta a bola com o Gilberto. Agora Albeneir roubando dele. Ainda Albeneir. Fugiu bem o Albeneir. Gol, 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 gol. Gol, golaço! Albeneir! 22 minutos, outra vez um grande gol num clássico. Albeneir! Um golaço! 2 a 0 para a equipe do Figueirense!